É o Iguinho que está no original, não esquece DJ teu Mate Paulista cê sabe como funciona Celerando as naves, comendo só cavalona Como casa amiga que trabalha na zona Não vai cortar avenida com aquela que assombra Não gasto a sola do Nike bolado Agora não tô mais de baixa As três letras que canta alto De BMW, favela do promissor Nego abençoado Que Deus iluminou Não rouca mesmo Cara desses coos de burro Passei veneno e eles me tiravam tudo Enquanto as vezes passou do lado falando Olha lá vai a pé Agora nós acelera e come quem nós quer De foguetão do ano De 300k Menor tá forgando Deixa a noite passar Tem pra dar no corpo do maloqueiro Tem muito ouro e muito dinheiro Festa todo dia As bebê anima Emida na água Zona supolista Encoste no Brooklyn P.K.B.P. que mora no flete Gosta de viver Morou na Europa No ocidental também Ela é gostosa Joga pro bonde que mantém Vida louca e louca Calha a boca e toma Generosa sobra Foguetão da onda Pensei firula e se segura Que não tá doce Não confunda Não confunda suco e amarula É que maloqueiro Tá doido de empate Pegar na curva E se pegar é menos um Filha da puta Eu fiz minha cota Fui, partiu, vazei Taquei maloca Já vi e cheguei Com os pés na porta Receba Segura essa rajada de palavra Concentrada na cabeça E entenda Que a constante É uma roda gigante E sempre vai girar E o foda é quem não aceita E o foda é quem não aceita Então vamos fazer um negócio Já que cê é bravo Dá uma olhada no relógio Vê se cê consegue Parar o tempo a seu propósito Ou se tu consegue Peste tempo Pro relógio Pro relógio Mas não É só mais o cu de burro vacilou Que não vai ajudar Mas vai julgar os irmão Pra te ajudar é poucos Mas papagaio Vai vir querer meter a do louco Vai que desmontou Minha peça é Jesus Cristo E a fé é munição Meu tru tá fora Isso eu não pego noitou E mesmo assim bico Me chama de ladrão Ladrão Mas não É só mais o cu de burro vacilou Que não vai ajudar Mas vai julgar os irmão Pra te ajudar é poucos Mas papagaio Vai vir querer meter a do louco Vai que desmontou Minha peça é Jesus Cristo E a fé é munição Meu tru tá fora Isso eu não pego noitou E mesmo assim bico Me chama de ladrão Ladrão Mas não A buqueta pretuxa Fiel sem nós tá muxa Do lixo hoje no luxo Versão de caminhão A degustar longe de tudo Que vive só do lucro Nesse mundo sujo Nada cê vai levar Perfumado Essência Paco Rabanne Confia Piasquenga Que é o volante Do G Vida Que é o de blindada A Q5 Ela vista Pede uma carona Pede pra ficar na esquina Ganhou uma sentada Já ganhou até seu dia E hasta la vista E pra romance É tchau forte Sincero e leal Pra confirmar Que os bigode Tá radical E pra romance É tchau forte Sincero e leal Pra confirmar Que os bigode Tá radical Tá ligado né Vemos jogado Nós tá cortando dinheiro Pé na fronte Vida louca e longa Calha a boca e toma Generose a sombra Foguetão da onda Vida louca e longa Calha a boca e toma Generose a sombra Foguetão da onda DJ Panque Insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado É melhor Só lança Pedrada DJ Teu 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 Teu